Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde fica os rascunhos de dentro do aplicativo Gmail Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Fone Bom, vou estar afirando até o Gmail aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou estar apertando aqui onde tem essas 3 barrinhas Após isso vai aparecer algumas funções e em seguida vou procurar pela opção de rascunhos Encontrei a opção de rascunhos e já vai estar aparecendo todos aqueles seus rascunhos que são salvos aqui de dentro do Gmail Tanto de mensagens que foram enviadas, tanto de vídeos que foram enviados e de qualquer outro tipo que foi enviado E você salvou como rascunho aqui dentro do seu Gmail, dentro da sua conta no caso Então é uma configuração básica de você encontrar sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTEC Fone